E o programa Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria de mais de 6 milhões de pessoas. Desde 2009, foram entregues 1 milhão e 600 mil unidades habitacionais por todo o país. A mobília das casas já está garantida por meio do cartão Minha Casa Melhor. Agora, a meta é oferecer qualidade de vida, como por exemplo, creches, parques e escolas pertinho de casa. O residencial Paranoá Parque, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, é o novo endereço da família de Josiel. Ele foi um dos contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida no Distrito Federal e depois de 16 anos de aluguel, vai pagar uma prestação de 70 reais por mês pelo imóvel. Estou muito feliz pelo seguinte, porque quem vive de aluguel, você vive sempre sufocado, né? Você paga um mês, está devendo outro, né? Hoje aqui eu vou poder dar uma vida melhor para os meus filhos. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida entregou 1 milhão e 600 mil unidades habitacionais, como essa aqui da família de Josiel. Segundo o Ministério das Cidades, 6 milhões de pessoas foram beneficiadas. Com os empreendimentos prontos, a meta agora é oferecer equipamentos públicos que atendam as necessidades dos moradores dentro dos condomínios. Teria que ter uma creche, né? E um parquinho, porque aqui tem muita criança, né? E para a gente poder também estar seguro, poder sair e saber que a criança está aqui próximo de casa, né? E você acha que deveria ter o que mais para vocês se divertirem? Brinquedos. Por enquanto, as crianças brincam entre os prédios, mas o residencial, que depois de pronto vai ter 6.240 apartamentos, deve contar com infraestrutura de lazer, segurança e educação. O governo tem tido uma preocupação muito grande com a qualidade dos projetos e passou, então, nessa segunda etapa, a ser possível fazer com recursos do programa equipamentos de saúde, de educação, creche, equipamentos de assistência também.